Ela pode estar de férias, mas hoje Betsy vai arregaçar as mangas. Durante quatro semanas, a decoradora do Arizona vai ser professora voluntária nesta creche em uma comunidade próxima aos templos de Angkor, no Camboja. Ela espera que sua viagem tenha um impacto positivo sobre o país. Quando você viaja, movimenta dinheiro na economia local e definitivamente ajuda as famílias. Mas ao ser voluntário, você traz dinheiro, ajuda e conhecimento às crianças, o que é muito mais valioso. É algo que não tem preço. Um número cada vez maior de pessoas está escolhendo passar as férias no Camboja e fazer mais do que apenas turismo básico. De escolas a orfanatos, visitantes oferecem seu tempo e habilidades de graça. Marissa é uma das dezenas de voluntárias que trabalham neste orfanato. Muitas fazem a diferença na vida destas crianças. Mas ficam poucos dias antes de seguirem viagem. Há tantos voluntários. Quando um vai embora, outro chega para ocupar esse lugar. A transição é tranquila. Mas dizem que é melhor não falar sobre isso com as crianças. Para não dizer que estou indo embora. Porque senão ficam tristes. E que é melhor não vir. Especialistas acreditam que este fluxo de desconhecidos torna as crianças inseguras emocionalmente. Outros se preocupam que a falta de informação sobre o passado dos voluntários possa colocar os órfãos já vulneráveis em risco de abuso. O Conselho para Potenciais Voluntários é simples. Não vá, doe sangue e apoie uma comunidade através de uma organização. Apoie uma organização que ofereça ajuda e educação a crianças. Há cerca de 30 instituições de orfanatos no Camboja e a maioria depende de doações, de dinheiro ou de tempo para sobreviver. A intenção desses voluntários pode até ser das melhores. Mas nem sempre o resultado é o esperado.